Você tem algum tipo de alergia causada por ácaros e bactérias? Sabia quem pode estar causando isso é o seu colchão? E aqui, Jackson, na Eurocolchões tem a solução, né? Exatamente, é o nosso europrobiótico. É um processo 100% natural e vitalício, importado da Europa, onde a gente insere probióticos ativos no tecido, fazendo com que o ambiente fique inabitável para ácaros e bactérias. Não aceite imitação, peça a certificação. Eurocolchões, valorize as suas noites de sono.